Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje sabe o que a gente tem? É isso mesmo fofuchos! Nós temos mais um vídeo de adivinhar os personagens. Para quem é novo no canal que ainda não conhece os vídeos de adivinhar, é assim que funciona. Eu vou colorir todos esses personagens aqui do Pac-Man com cores de personagens diferentes de outros desenhos. Eu aqui vou dando as dicas e vocês aí em casa vão anotando todos os pontinhos que vocês fizeram e depois falem para mim nos comentários, ok? Então tá fofuchos, vamos começar a colorir! E esse vídeo aqui é somente com super-heróis e super-heroínas, então a Magali vai se transformar em uma personagem que o nome dela no filme é Diana. Já marque um pontinho aí quem disse que é a Mulher Maravilha! A Mônica vai se transformar em uma personagem que é loira. De um lado do cabelo ela tem mecha azul e do outro lado ela tem mecha vermelha. E acertou quem disse que é a Arlequina! A Peppa Pig vai se transformar em uma personagem que é treinada pelo Batman. E é claro que nós estamos falando da Batgirl! O Cascão vai se transformar em um personagem que quanto mais bravo ele fica, mais poderoso ele fica também. E para quem disse que é o Hulk, já ganhou mais um pontinho. O personagem do Cebolinha quando ele é um garoto normal é Peter Parker. E pode marcar mais um pontinho aí se você disse que era o Homem-Aranha. Minha Cinderela hoje de loira vai ficar morena com o cabelo todinho escuro. O personagem dela nasceu em um planeta chamado Krypton. Música 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 E se você disse que é o Superman, parabéns! Você acertou! E é isso aí, fofujos! Esse é o meu vídeo de hoje de adivinhar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Falem para mim nos comentários quantos desenhos vocês acertaram. E se vocês não acertaram nenhum, também não tem problema que a gente tem um monte de vídeo de adivinhar aqui no canal. Um grande beijo, fofujos, no coração de todos vocês. Mua! Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã então, né? Tchau! Tchau!